Eu louvo a Deus por estar aqui, pela oportunidade que o Senhor nos concede em estar nessa noite, porque nós viemos aqui com os nossos corações abertos porque sabemos que Deus está neste lugar e onde Deus está o milagre acontece Bom demais rever o pastor Deildo, presbítero, o Manuel Ferreira Anderson Ferreira, meu colega meu colega também, André Ferreira, que Deus abençoe vai ser a sua casa, quero dizer uma coisa para vocês eu recebi um e-mail dentre vários e-mails que a gente recebe de uma pessoa contando um testemunho e eu fiquei assim, maravilhada com o testemunho que ela contou e uma bênção muito especial que eu não vou relatar aqui é uma intimidade muito grande, né? com Deus, porque nada para Deus é impossível mas ela me contou enquanto eu estava cantando e aqui enquanto eu cantava numa das cruzadas do trio do projeto Libertador e eu fiquei muito feliz eu nem contei para você, né André? lá em Brasília a gente quase não se vê muita coisa, muita gente, né? mas eu fiquei muito feliz então é um projeto que nasceu no coração de Deus e vocês foram escolhidos para tocar esse projeto então por que parar? não ceda mesmo, não ceda as percepções porque vale a pena como vale a pena estar na presença de Deus e fazer a obra dele custe o que custar tudo isso vale a pena quando nós vemos a alma se rendendo milagres acontecendo pessoas sendo libertas isso é o mais importante porque essa é a responsabilidade da igreja do Senhor aqui na terra e se foi entregue a responsabilidade na mão na sua mão, Anderson na sua mão, André tem que ser tem que trabalhar mas é com muita força e se dedicar mesmo gastando toda a tua vida não é gastando não é investindo Deus abençoe vocês Presbítero Manoel Ferreira Deus abençoe vocês essa família que tem realmente abençoado não só o Recife mas o estado de Pernambuco Deus abençoe e eu estou muito feliz e conte sempre comigo tá? porque a gente tem visto que é um trabalho sério e com as coisas de Deus tem que haver seriedade mesmo e é assim que ele gosta Deus abençoe vocês em nome de Jesus e quantos vão continuar orando por esse projeto? são só 12 anos a começando tem muita coisa pela fé até Jesus voltar meu Deus se prepare oh glória a Deus eu estou feliz demais viu? vamos adorar o Senhor bom estar revendo levitas aqui com o Marcelo Deus abençoe o Marcelo nós vamos adorar o Senhor eu queria que você virasse para o teu irmão aí agora e diga assim ó vale a pena ser filha independente não importa o que você esteja passando que estão falando de você mas se é ele que te justifica meu querido vale a pena ser fiel porque Deus é fiel todo dia todo dia todo dia solta o som oh glória a Deus vale a pena ser fiel ele não te deixa nem um minuto se quer vale a pena ser fiel sei o que é deserto o que é trova o que é vale o que é cova também sei o que é o agir de Deus sei o que é entrar numa fornalha enfrentar uma batalha ser perseguido só por ser fiel meu Deus eu sei que o inimigo fez de tudo pra roubar o meu sorriso e os sonhos que sonhei tantas lágrimas pra escrever a minha história mas eu conquistei vitórias que jamais esquecerei há alguns momentos de sofrimento e dor o meu Deus me ajudou e por isso eu aqui cheguei eu enfrento a capa e desafio a tal eu prego a verdade fujo de Jezabel sou como Elias pode alguém não gostar pode até me chamar perturbador de Israel sou mais um jubatista não aceito o pecado e não tenho medo da repercussão Deus me chamou para ser um profeta não escondo a verdade não me vendo não sei que Deus é comigo sei que eu sou um giro eu fui separado sou um braço de Deus paguei o preço pra ser aprovado mas hoje estou sendo honrado sabe por quê? vale a pena ser fiel a Deus vale a pena ser fiel 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 eu não fiz vale a pena ser fiel vale a pena vale a pena vale a pena ser fiel vale a pena ser fiel até o som do dia vale a pena Vale a pena, vale a pena Eu pego a verdade, fujo de Jezabel Sou como Elias, pode alguém não gostar Pode até me chamar, perco a morte de Israel Sou mais um joabatista, não aceito pecado E não tenho medo da repercussão O Deus me chamou para ser um profeta Não escudo a verdade, não me vendo mal Sei que Deus é comigo, sei que eu sou um giro Eu fui separado, sou um vaso de Deus Paguei um preço pra ser aprovado Mas hoje estou sendo rapado, amigo Vale a pena ser fiel, vale a pena Oh, vale a pena Vale a pena ser fiel Vale a pena ser, só quem acredita Vale a pena ser fiel Vale a pena ser fiel Vale a pena, porra de Deus Vale a pena todo dia Todo dia Vale a pena Vale a pena, eu quero ouvir mais forte Vale a pena 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 ser fiel não vale a pena ser fiel não vale a pena ser fiel ah glória a Deus!